Filme triste que me fez chorar Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhor amiga me trair Já tava um beijo mas eu quase morro E no princípio ao fim do filme eu chorei O filme triste que me fez chorar O filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe via E aos meus olhos vermelhos de chorar E ao abraçada eu expliquei O filme foi tão triste que eu chorei O filme triste que me fez chorar 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 O filme triste que me fez chorar